É amassado, monta uma ordenhazinha aqui pra nós pelejar Fica até bom aqui o serviço nosso aqui, ó Os laquinhos tá amassando aí, começando a amassar os bichinhos aí, ó Na ordenhazinha Fica até bom o serviço nosso aqui, ó Espreia na ordenhazinha hoje, ó Aqui, a gente colocou o serviço aqui, ó Bem simples, mas funciona Olha que beleza agora, ó Uma ordenhazinha que nós montamos aí, amassada Fica bom demais Vamos lá mesmo, agora o serviço sai, ó Os laquinhos tá amassando O treino lá vai que lá vai, graças a Deus Isso aí, amassada, tem que pelejar com a vida, aí, ó Ficou bacana o serviço, hein, ó Treino simples, prático, isso aí, amassada, ó Tem que amassar a gente e facilitar as coisas pro nosso lado Não lembra da conta da vida, não, aí, beleza, ó Isso aí, amassada, até a próxima, com Deus Amassada, ok? Amassada, capa aí